O Nenê ainda está por aqui, ele acabou entrando no segundo tempo, o Bergantinho mudou praticamente todo o meio para frente e ele vai falar um pouquinho sobre essa falta de entrosamento, se isso pesou ou não para o desempenho no segundo tempo. Eu não concordo, eu acho que nós até criamos, como eu disse, infelizmente não fizemos os gols, mas todos que entram tem capacidade de sair jogando também, acho que nós fizemos um bom jogo. O elenco é um elenco muito qualificado, mas é como eu disse, é melhorar os erros que nós tivemos para não cometer os meus erros no próximo jogo.